Passei minha semana esperando esse momento E foi tanta demora que até briguei com o tempo E demorava tanto pra chegar a terça-feira Agora eu vou sambar a noite inteira Quero ouvir violão E um samba de amor caprichado gostoso Na voz do Clebão É a minha cachaça A alegria que vai me recompor Levar a dor Trazer a paz É o lugar de mostrar Pra quem pensou Que tempo bom Não volta mais Volta Se botar coração e fizer com amor Esse tempo volta E o que aprisionou esse tempo tão bom Nosso samba solta Eles faltam tocar O povo volta sorrir Onde o samba consegue entrar É difícil sair É tanto amor que invade o peito Só sai pra dividir Só sai pra dividir Me alimenta Me alimenta Me alimenta não tem jeito É muito feliz É muito feliz em ver a alegria em vocês Salve Salve o nosso samba Muito tempo ele existe E agora o povo sabe E agora o povo sabe Sem sambar a vida é triste Porque no samba A vida é mais bonita Coração logo palpita É o dia a dia da gente Luiz Samba que a cabeça cria A boca que canta e a alma que sente É no samba que a gente fica assim Sorrindo É no samba que a gente fica resistindo No samba cê faz amigos Luiz No samba também se namora Fica de lado a tristeza Se esquece os tormentos da vida lá fora É no samba que a gente já nasceu Amando É no samba que a gente vai morrer Cantando Eu quero ouvir vocês O samba é isso e muito mais Pachão de tantos carnavais Samba é nossa cara É a cara do povo É a cara da paz Olha eu sou semente Eu também sou É no da corrente Eu também sou Senhoras e senhores Luiz SP Bate palma aí Se é que é bom rapaz Não é o qualquer não Tamo junto Amizade é isso É isso Amizade 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 é isso O que é isso?